Meio dia e quarenta, faltam vinte para uma, Operação Pandemonium, a segunda fase de operação contra o desvio de verbas da saúde pela Prefeitura de Carmópolis, em Samara. Pois é, Sérgio, e essa segunda fase é um desdobramento daquela que aconteceu há cerca de um mês e acabou afastando o prefeito do município de Carmópolis. Isso porque apura o GAECO, que é o grupo especializado do Ministério Público de Sergipe, o desvio de verba pública que teria que ser destinada à saúde, ao combate do coronavírus. Mas isso não aconteceu, a operação segue e teve um desdobramento, dessa vez o município baiano foi alvo da investigação de hoje, o município Novo Triunfo. E onde foram aí cumpridos alguns mandados de busca e apreensão. E claro, a gente vai continuar acompanhando para saber onde foi parar. Há por então aí contratos irregulares de prefeituras com esses municípios baianos. Então a gente vai continuar acompanhando e trazendo novidades sempre que tiver, não é, Sérgio? Aliás, Samara, quero saber depois contigo também sobre os cãezinhos, os cachorrinhos lindos, bonitinhos, filhotinhos e o que aconteceu exatamente, transporte regular e tudo mais. Daqui a pouquinho, por gentileza, voltamos a nos falar e eu acho interessante esses títulos das operações Pandemonium. Associação de Pessoas para Praticar o Mal ou Promover Desordens e Barbúdias. É exatamente assim, vai na veia, vai na veia. O que tem de bandido nesse país, travestido de política, é um negócio impressionante, gente do céu. Eu vou te contar uma coisa, o que há de marginais, travestidos e todos, gravatinho, todo cheio de história, conto, monte de milonga, caô, caô, 171. Marginais, ainda bem que Ministérios Públicos, Estadual, Federal e Polícia Federal estão em ação permanente. Meio dia e 42.